Qual que é a sequência da largada aí, pessoal? Quem falou antes ali? Bruno, Rodrigo, Joe, Taylor, Sage e Tony. E o outro é do Joe. Quem que é o 4? 4 é o Taylor. Beleza. Vamos lá. Boa, boa. Depois eu grito. Vamos lá. Saí, irmão. Se eu sumir no jogo é porque caiu a bolsa aqui, Carlos. Já caiu duas vezes hoje. Tô ficando pra trás pra mim encaixar em alguém. Olha lá. Vou tentar manter os 20 watts aqui. Pra ir alinhando. Rapaz, passei todo mundo. Olha, eu parei de pedalar e continuou o pesprintando lá. Passei todo mundo o tempo. É por causa do peso. Por causa do peso, Taylor. Ah, é. Não, não tá descendo. Não, não tá descendo. Eu parei bem antes de pedalar pra passar o peso e passei um 12. Vácuo? Não, eu fiquei nem pra trás no começo ali. Dei um lugarzinho aqui pra pegar vocês e passei uma avenida. Dá um diminuir aqui. A hora que a gente conseguir alinhar a fila, começamos o revezamento. Ele tem um vetado, né? Aqui é o Borrales, o Tony. O Taylor tá atrás de mim. Ó, tamo na... Tamo na ordem certa aqui na frente. Agora sim. Aqui também. Aqui é o Borrales que tá falando. O Tony, eu tô na posição certa atrás do... Eu tô atrás do Taylor, na verdade. Tá, tá. Agora eu tô atrás do Marcelo. Eu tô na posição certa. Eu tô na posição certa aí. Quem tá na frente ali, o Bruno? Isso. Pode ser o seu carro, Bruno. Se você quiser fazer o primeiro luto, vambora. Então vamos. Bora 1h53. Vamos tentar ficar um minuto aqui. Vai. Tá abrindo o gap. Do 3 pro 4. Tem. Tá 2 segundos ali o primeiro. Encostou. Aí, encostou. Vai. Agora vai passar. Ele passa de vereda, não. Ele tem um retardo muito grande, cara. Uns 5 segundos de retardo. Tu pára e cadela lá, menos quase 5 segundos ainda. Rapaz, que difícil. Quem que é o segundo? O segundo é o Rodrigo. Agora tá atrás do Joey. Eu não tô conseguindo. Agora eu... Isso. O Rodrigo na frente e eu em segundo agora. Eu tô atrás aqui. O Joey tá atrás do Marcelo. Acho que o Marcelo avança os outros. Vou passar. O Bruno tá... Sobrando aqui. O que que ele tá de capacete branco? Não deixa. O branco é o Bruno. É pra tá... Pode passar. Eu sou o último agora. Não deixa abrir só. É melhor não deixar abrir. Ixi, Maria. Caramba. É, não deixa abrir. Só não deixa abrir. Só não deixa abrir aqui, né? Vai, Joey. Vai, Joey. Tá, Joey. Agora eu tô assumindo a frente aqui. Quem? Joey? Tá bom, não. Joey, é. Vai lá. Vou puxar em... 290 watts. Vamos lá. Vai deixar todo mundo pra trás. Mas o draft dele é bem considerável, cara. É, é um vácuo muito interessante. Aham. Alivia um monte. O negócio é não deixar o gap. O resto a gente vai revezando. É, vamos tentando aqui. Tem muita diferença. A questão de peso, reclinação, terreno. É, eu não consegui. Eu não tenho resultado, Joey. Aliviando. O Taylor assume agora. Vamos lá. Oi. O Taylor não está dando tempo. O Taylor não está dando tempo. Beleza, já assumi meu posto Aqui atrás do Rodrigo Eu tô atrás do Marcelo Tá bem linhadinho aqui agora Quando o Marcelo for pra frente Eu tô o segundo atrás dele Eu já achei que Aqui é o Bruno falando Eu já achei que a resposta dele é rápida A única questão é que Talvez seja interessante usar o fail Porque quando você acelera Vai embora O fail já assume agora Porque o fail já ficou um minuto e meio Comida pra trás Beleza E aí E aí E aí E aí Vamos lá, Joey Se não, nós vamos abrir um beco deles Isso Quando tu quiser sair, é só avisar Não sei nem quanto eu puxei Também não sei Quem tá na frente agora? Eu, Marcelo Se quiser largar Se quiser, já deu minuto e quinze Já pra você Tá bom Vai, vai Depois do Tony É o Bruno Caralho Pode passar Eu perdi Perdi minha potência aqui Não sei o que aconteceu Ups Pode ir, pode ir, pode ir É o Bruno Fiquei pra trás aqui Pode ir Vou tentar chegar aí É esse Bruno, Bruno Vamos diminuir um pouquinho Ou passa só Pode ir, pode ir O Tony puxa até O Tony puxa até minuto nove Beleza Aí, eu voltei, voltei, voltei Voltei Poxa O que é o Bruno? Surgiu? Ele tem um Tupário até lá Mas ele continua Bastante tempo Agora que eu tô sacando Aqueles numerozinhos Coloridos ali Velocidade É, quando você faz força mesmo Ele fica verde Ou amarelo Valei Parei Ele continuou Lá Meu Deus Já parei Mas ele continuou Abri um gap atrás Dei um gasto pra encostar Que eu quase encostando Parei Mas ele continuou Baixei aqui Pra juntar de novo Boa Pode Bruno Assume lá Beleza E aí na sequência O Rodrigo Eu vou me reposicionar Aqui Pode vir Quem vai Puxar Caralho Que bota Cuidado Pegar o cara Subida É A subida ali Vamos ter que Todo mundo Tentar subir Meio junto É difícil Ficar na linha Mas a A cor do número Ali Da velocidade Pelo que eu entendi É a zona da potência Do cara Meio que isso Assim A luzinha de freio É a luzinha de freio Também Mas a cor da velocidade Agora Tem branco Fazer esse amarelo Descarrer de vermelho Isso Então O branco É a zona de conforto Digamos assim O amarelo Tá fazendo força E aí vai mudando Verde E aí não sei Tem que ver Ah na velocidade Você fala? Isso Ali do lado Ali na Do lado direito Do lado do homem Do lado do homem Ela tem um que tá verde Agora o Marcelo Ou seja Agora fica amarelo Quanto mais força O cara faz Parece que quanto mais força O cara faz Mais verde ele fica De aí Ah deve ser igual O do freio Então É só que no freio Acho que é vermelho De aí né Não Do vermelho é verde Quanto mais força Ele vai ficando verde Isso Quando o freio fica Quando o freio fica Não deu tempo Porque ele tá fazendo Revisão mesmo Não tô Vamos Pode ir Já deu Passa o Rodrigo Passa o Rodrigo Agora Eu acho que seria interessante O tema O tema é pesado O vácuo é descido Ah sim Deixa que eu vá na frente Não descido Vem só no vácuo É uma jamanta desgovernada Não precisa nem pedalar Deixa eu fechar o gap Aqui Aham Ó Agora tá certo Ali Espera aí Que abriu o gap Aí do P1 P2 É Dá isso É Aí que eu já pego Lá Tá Abriu 3 segundos Com o Rodrigo Vamos lá Tá encostando Tá encostando Vai começar a descer Aham Estou vendo Que isso aí Tem um tiro Vamos lá Se agarra É Teoricamente Ele é descido Nossa 100% O meu gráfico Aqui parece Uma montanha russa Olha lá Olha lá E ali Olha a descida A descida ainda Bandeira aí Primeira 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 Medição Ali Que ele faz Ah E alguns Abraus Aqui É um check point Para se basear Com outras equipes Se tivesse Para ver se não estava Na frente ou atrás Vale o tempo Do terceiro Mas aí não vai Para uma etapa Porque não tem outra equipe Exato Vou assumir aqui Fico até 14h30 Quem fala Joe É o Joe Valeu Joe Eu sou atrás do Tony Né Eu sou o último Eu estou aqui Demetido Espera aí É o Teiro Tem que ser atrás De quem? Eu acho que eu sou atrás Do Bruno É o Cordeiro O Cordeiro fica atrás Eu sou o P1 Né Eu fico atrás Do Taylor Acho Mas é que agora Tá Eu já não tenho Mais posições 50 pontos Ó Já deu Falta 7km Já deu mais da metade Agora é só pulando Praticamente Queima os copetinhos Né Olha Se quiser aliviar aí Eu puxo aqui É Estou largando 14h30 Aliviei já Beleza Poxa Como é que você está Sentindo Vou entrar no limite Não dá pra ir mais Agora falta 6km Agora era a hora De subir um pouco Colocar aí Procurar manter 40km 40km Pouco aí É plano Né É Tentar manter 40km Isso Decida dá pra ir mais Plano 40km Decida Deixar correr Falta 6km Deixar 100km Deixar 100km Pé 4 Fala Bruno Fica o porrales Pode vir Eu vou aliviar Não precisa forçar Só mantém Deixar 100km 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 eu vou aliviar aqui é vai vou puxar caramba alivia bem cara aqui atrás dá para o cara descansar legal mesmo não é? não é? não é? não é? não é? Obrigado. Quem vai largar? Eu, Marcelo. Vai. Olha a parede, espera lá, cinco minutos atrás. Ele continua. Podem passar. É, você tem que sempre, se você não usar o freio, você tem que sempre dar uma parada antes, senão ele vai embora. Eu parei, mas ele passou de novo. E eu estou parado aqui. Quem está puxando? Quem está puxando? Quem está puxando, estica a linha aí. O Bruno vai para frente lá. Tony, mas agora já é a vez do Bruno. A segunda da fila é o Rodrigo, o terceiro sou eu, o Joe. Marcelo e Tony. Marcelo e Tony. Vamos lá. lado para dentro, podemos ir até Understand. Queไรamos? Claro. Muito bacão. Você pode parar. Essa é a coisa. Esqueruras sejam as costas... Tá aí um minuto, deu. Agora o Rodrigo puxa um. Ó, o Bruno vai largar. Eu vou para a P2, João. Estica a linha. Beleza demais. Bom, oi. Ó, o cara aqui na curva. É, vocês viram que ficou vermelho ali, né? Ele freou na curva. Ele freou. O meu eu desliguei o freio. Ó, Joe, eu tô comendo agora. Fica até 22 e 40. Vamos lá, galera. Falta um e meio praticamente aí, ó. Agora é a força final, hein? Quem estiver puxando, puxa tudo agora. Quem sobrar, sobrou. Não, tô colocando 500 partes agora. O tempo é o do terceiro ou quarto colocado? Terceiro. Terceiro. Ah, vai, vai. Os caras puxaram mesmo, velho. Engraçado que ele freia mesmo desligando, cara. Meu Deus, o que que deu? Tá zero, o meu tá freando. O meu deu zero de climação e freou aqui. É o vento. Boa, boa. Quem se met? É o vento. Ganha. Tchau, tchau. Eu tô usando a 53-28. Ele freou. Uma curva. Ele freou. Eu vim pedalando 53-28. Pesando, você foi 53-28. Como é que pode? Ah, tá. Ah. Foi legal pro primeiro aprendizado, hein? Foi bom, cara? Foi bom, sim. Ter esse problema técnico que deu aqui. É. A gente apanhou. Eu, particularmente, apanhei bastante. E mantei a posição na fila. Por causa do atraso de entregar potência e a dinâmica diferente. Mentira, se tivesse a dificuldade. Eu podia ter ficado melhor ali, mas como eu disse, quando eu falei naquela curva lá, 0% inclinação e ele freou completamente. Tive que colocar na luta. 53-28 e não soltou. O engraçado é que o meu zerei o negócio do freio lá. E mesmo assim ele freou, cara. Na mesma curva ali. O lance de zerar o freio, não é... Quando você zera o freio lá no jogo, não é que ele não vai brincar mais. É que você não vai sentir a frenagem no seu rolo. É isso. É, mas eu acho que não pra tanto, pra usar 53-28, como no meu caso aqui, né? Ou talvez quando... É estranho. Mas é... Mas eu também na hora ali também freou feio. Tava 0%, às vezes 1%. E parecia que tava subindo 4, 5%, 6 até. Mas freinagem bem... Mas eu acho que é por causa do vento, né? A gente pega contra, não, né? Não, mas o vento... Eu olhei o vento. O vento tava anulado. É, esse vento elas tem. Tá 0 o tempo todo. Ah, então não foi isso, né? Não, não foi problema. Não foi problema. Ó, uma coisa que eu fiz no meu rolo. Eu tenho um daqueles NEO. Eu ajustei o tamanho do cassete ali. Eu não uso marcha virtual, uso marcha da minha bike. Mas no jogo, eu coloquei um cassete menor lá. E a sensação é boa. Tipo, eu rodei... Eu rodei hoje com uns 50, 14. A prova toda. Eu uso 53, 15. 53, mas ali, depois da curva, como deu problema com o colega lá, eu também tive que subir pra 28. Aí quando eu dei, não tinha inclinação, não tinha vento. E eu terminei a corrida ali pelo Santos, que tava gerando 300 para o Santos Vaz. Mas eu sofrendo como se eu tiver 53 móveis. Você vai ter 3.2. Toma banho. Então, Silvio, acho que a gente precisa testar esses ajustes ali no cassete virtual, lá pra ver se altera. No meu caso, ajudou. Eu achei um ponto que é... Replica bem o que eu tô acostumado, né? Agora, o lance pra gente deixar esse troço mais divertido... É meio que montar um compromisso aí, entre aspas. Você sempre tem um time cheio. Num dia da semana, pra gente ir rodando. Hoje ficou boa. Eu vou dizer assim, é bem interessante. E essa comunicação nossa ajuda bastante, né? Pra fazer o visualmento. Ficou legal, ficou muito bom. Isso aí, galera. Pra mim, é a primeira vez, eu apanhei muito, né? O Joe aqui falando. Apanhei bastante no posicionamento que eu falei. Mas eu acho que isso é comum pra quem é a primeira vez hoje de novo, imagina. E se a gente for rodando mais... É, no geral, foi muito boa. É, se a gente for rodando mais vezes... Eu tomando como base o meu aprendizado no time trial do Zwift, A questão de, sei lá, os 4, 5 eventos, a gente tá bem amarradinho. É. Aí a gente consegue entregar potência mesmo. Porque hoje a gente tentou se ajustar, se conhecer nos primeiros 3 quartos de prova. É. Aí rodando mais forte nos últimos 5 km. Dá pra fazer um negócio bem legal aqui no IndyVelo. Curtiu. Eu acho que eu não vejo possibilidade hoje. É a questão de treinar. Combinar mais vezes. E vai se ajustando. O que eu mais senti dificuldade hoje foi a questão que às vezes eu diminuía um pouco. Daí vocês abriam. Abrimos...